Fala galera, beleza? Estamos de volta para mais um Master Semanal, o seu jornal de notícias sobre Poké X Games. Vamos lá pessoal para mais uma edição. Na semana passada eu postei um Master Semanal dividido em 3 partes. Para quem não entendeu, a primeira parte são as notícias referentes a Poké X Games e Quests e Rushadores da Semana. No Quests eu me refiro a Duelist Brotherhood. Na segunda parte, apenas os Cauts da Semana. E na terceira parte, as melhores e piores trocas da semana. Eu achei que ficou até legal pensar nesse formato, bastante gente gostou, outras não gostaram, mas ainda não consegui validar se é realmente um bom formato. Então, para esse vídeo, também está dividido em 3 partes. Vamos continuar testando e ver o que a gente acha, pessoal. Então, comente aqui embaixo o que você achou desse formato e não esqueça de deixar um like. Vamos ao vídeo. Vamos lá pessoal, para abrir o vídeo, vamos comentar mais duas novidades que foram postadas no Facebook da Poké X Games. A primeira, pessoal, é que vai ter Olimpíadas Poké X Games. Pelo menos com o post que eles fizeram, é o que dá para entender. Em breve, teremos Poké Olimpíadas. Como será isso, eu não faço ideia, pessoal. Só nos resta aguardar e ver se vai ter mesmo, né? Vamos ao próximo. Vamos lá pessoal, novidade legal para você que está enjoado da sua profissão ou do seu clã. 50% de desconto em qualquer uma das trocas. A promoção vai do dia 19 do 8 até o dia 9 do 9. Realmente, pessoal, é uma promoção bem bacana. Não é barato, continua sendo caro para trocar. Mesmo assim, é melhor do que pagar o valor cheio. Na última promoção, eu aproveitei e troquei minha profissão. Antes eu era aventureiro, depois eu passei a ser agora engenheiro. Então, se você está enjoado, aproveita e troca agora. Vamos saber agora as BHs. Vamos lá pessoal, para começar as BHs. Para o Safira, temos mais três players. Temos o player Teteu Oakley, que pegou Haste e Rage. Depois, temos o player QWERTY, que pegou 2X Return. Para fechar, temos o player The Simpson. Ele pegou Critical e Wing. Para o Emerald, temos o player Estilo Ted. Ele pegou Defense e Cure. Ele manda um salve ao player Michael Oliveira, J.C. Stifler. E ele manda um salve também a duas guildes. A Rampage e a End of Time. Um salve às duas guildes. Depois, temos o player Eu Tenho Nome. Ele pegou Agility e Vitality. Ele manda um salve para a guild Anark e Maid em Favela. E um beijo para o player Perio Shida. E um beijo também para os seus três namorados, os irmãos Riot. Um salve a todos. Depois, para o Rubi, temos o player Guinho. Ele pegou Critical e Boost. Ele manda um salve ao player Freaksgon, o irmão dele, Breno Ninja, e também ao player Street Logan. Um salve a todos. E para fechar o Rubi, temos o player Okumura Ryuga. Ele pegou Critical e Rage. Deixaria um salve para a guild Fala Mais Joga e para todo mundo na frente. Um salve a todos. Para o Jasper, tivemos o player Lima Sa, que pegou Poison e Defense. Para o Purple, temos o player Guzeira, que pegou Koldau e Harden. E ele manda um recado ao player Helllaug. Chupa, Helllaug. Recado passado e vamos ao próximo. Para o Blue, temos o player Nagabir. Que pegou Defense e Kuri. Para o Yellow, temos o player Aldebaran, que pegou Akurasi e Koldau. Já para o White, temos o player Crepo, que pegou Poison e Elemental. E para o Red, temos o player Heavy Clarion, que pegou Y Regen e Return. E agora, pessoal, vamos saber os players que chegaram à marca de level 300. Começando no Gold, temos o player XXMatex. Ele pegou level 300 e manda um salve à guild Blacklist do Gold. Para o Braz, temos o player Léo e Jota. E para o Safira, temos os players Ga Moraes, que manda um salve para a guild D Renegades. E para todo mundo na print e para quem não conseguiu comparecer no momento da print. Também no Safira, temos o player Jefinho D. Agora, lá para o Purple, temos a player, o player não sei, Brilhar, que pede que eu cante Brilha, Brilha, Estrelinha. Não. Para o Blue, temos o player Nagabir. E para o Yellow, temos o player SX Rajadex, que manda um salve para a sua guild, a guild Ranked. E para fechar no White, temos o player Crepo. Também tivemos players que chegaram à marca do level 350, como o player Kidan B, do servidor Safira. E também o player Alisson Routes, do servidor Ruby. E de 425, temos também dois players. No Purple, o player Smake Topaz. E no Yellow, o player Vierax Legende. E esses foram os ruchadores da semana que passou. E é isso, pessoal. Parabéns a todos eles. E termina aqui o bloco 1 do Master Semanal. Para conferir o bloco 2, ou clique na tela ou no link que está aqui embaixo na descrição, beleza? Deixe seu like e nos vemos no próximo bloco.